Tudo começou em um belo dia de sol, quando saí para comprar pão. Nem imaginávamos que ali Deus já tinha escrito uma linda história de amor. Quando perguntam sobre amor, a única coisa que me vem à cabeça é o seu olhar. Não consigo explicar sobre o amor, é algo mágico. Um dia mais leve, outro dia mais intenso. Um dia precisamos encaixar algo, outro dia desfazer algo. Mas sempre vivendo em harmonia e conexão. Fabiano para mim significa pureza, luz, carinho, paz, calmaria e anjo. Nossa conexão é mágica, conseguimos conversar apenas no olhar. Conseguimos perceber quando o outro precisa de carinho e de cuidado. Eu sempre digo e repito, nosso amor é abençoado por Deus e por Nossa Senhora Aparecida. Ele nos uniu e nos uniu com o propósito de realmente mostrar que sim, que existe amor. Nesse dia mágico de pré-casamento, a ansiedade vai tomando conta, o coração acelera. E sabemos que estamos a um passo de um dia lindo. Um dia que Deus preparou para unir dois corações. Que possamos seguir assim, fortes, unidos, cuidadosos e acima de tudo, que jamais se apague a chama de um amor e de um cuidado. Uma carta para o meu grande amor, para o amor da minha vida e o amor para a minha vida. Um dia que se apague a chama de uma carta. Oh Tudo começou com a ideia de ir para Belo Horizonte e passar alguns dias de férias. Isso devia ser em dezembro de 2012. Chegando em Belo Horizonte, comecei a estudar, trabalhar e essa cidade acabou se tornando o lugar onde moraria até hoje. Logo nos primeiros dias, aparece uma loirinha que me olha diferente. Eu, na minha total humildade, nem percebi nada, mas o fato é que tinha gostado de ter sido notado por ela. Diante disso, e com mais frequência, começaram as trocas de olhares, até que um dia recebi de uma amiga dela um recadinho com o endereço do seu Facebook. Lembro desse dia como se fosse hoje. Não sabia? Adicionado ao meu Facebook, começamos a conversar com mais frequência, até que marcamos um encontro em frente à sua casa. E, no outro dia, lá eu estava. Ficamos conversando por alguns minutos, até que precisou entrar para sua casa. Nesse momento, lembro que te pedi um beijo, mas ele acabou sendo apenas no seu rosto. Não podia dar um beijo no primeiro dia. Dessa mesma forma, os encontros foram acontecendo com frequência e começamos a ficar juntos. Era notório, a gente tinha mesmo uma conexão e isso ficava muito evidente com o tempo. O tempo foi passando e começamos a namorar. Hoje, após alguns anos de namoro, estamos aqui nesse momento tão especial para guardar essa lembrança em nossa vida. Só posso agradecer a Deus por esse momento e pedir que nos dê saúde e muito amor para seguirmos juntos nessa vida e construir nossa própria família. Você sabe o quanto é importante na minha vida e o quanto me traz tranquilidade e equilíbrio. Que Deus nos abençoe, nos dê uma linda família. Te amo muito, meu amor. Que lindo! Mas há algo sobre você, algo que eu nunca sabia e não quero deixar de ir. Não, não quero deixar de ir. Mas há uma palma na cana, e a outra na cana. Não sei onde que se manter. Não, eu 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 não sei onde que se manter. A CIDADE NO BRASIL